1, 2, 3... Vizeste a gravar? Sim. Vizeste? Sim. Está a gravar agora? Sim. Fone. Ok. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2... Está a gravar! 1, 2, 3... Não, eu tenho que dar puns! 1, 2, 3, 4... Eu tenho um para o time! Não! Não tenho! Eu tenho dinheiro! O dinheiro é o que eu preciso! É o dinheiro! É o dinheiro! Shut up! Man up, ladies! Eu não sei de quem vou jogar! Quanto pai! Man up! Eu posso isso! Acho que toda a gente aqui sabe perfeitamente o que é a mãe de vocês no chino! Não estou a ouvir! Acho que toda a gente sabe perfeitamente o que é a mãe de vocês no chino! Vocês não sabem é tecnicamente... Ele está escarrado! Não! Tu! Cheio! Cheio! Se tem um por isso eu vou fazer rocket ship aqui para cima! E perdemos igual! 3... Não está ali ninguém! Mano! 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 Não! Eu consigo! Mano! 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 Funções filho da mãe! André filho da mãe! Eu vou por... Damage! Damage! Oh 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 oh! Vamos fazer isso! Acho que esta é a pior loadout do mundo para jogar isso! F***h! Não, não pode me convidar! Não! Estas feio! Vamos lá com a piconeta! Doi! Oh God! Tomarcia! Eu estou a matar tudo! Holy fuck! Aquilo resultou! Oh God! São tantos! Ah fogo! Ok! Agora não flutou-se! Oh! Estou conseguido! Estou a matar uma data de pessoas agora! Eu matei bueias! Eu tenho de Leroy sempre! Rocket Jump! Não, não posso mudar agora! Dammit! Double kill! Vamos fazer isso! Oh shit! Outra vez! Ok! Oh não! Fiquei sem munições! Onde é que dá um kill? Isso é saída! Quem é cometer o que é uma saída? Fogo! E aqui é o que? Gigante! Camikaze! Explodi! Deixa-me matar pessoas! Deixa-me matar pessoas! Ah fuck! O que é que é matar pessoas? Dá-lhe um demo ao meio do teleporter! Ah GG! Mata-o! Mata aquele demo! Obrigado! Dá-lhe bandes! Goste de mim demo! Dá-lhe um bocadinho de cocó mas pronto! Um bocadinho cocó! Ah boa! Mataram-me agora! Vem cá! Não! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Explodir! Tomem! F4! F4! Eu morri em vista definirmente! Eu não! Eu matei cinco e não morri! Vai nejo! Vai nejo! Vai nejo! Vai nejo! É! Oра! MANIFOKAS! ORA! 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 Oh, isso é como fazemos! Marek! Cura-me de um milho da minha espécie! Ah, ok! Acho que tens Uber! Eu estava de Uber, ainda estou! 1, 2, 3, 4, 5... Agora vou mandar a espada aqui para nada! É tudo que tu ocupa! Vocês têm ronda! Estamos na ronda cala-te! Seu exe já foi pecado! Não! Fala aí aqui! Foda-se! Não! Não! Atrás de ti! Fogo! You jackass! 2! Ok, não ajuda! Oh, quit! Oh! Damn! Damn! Isso foi lindo! Tem que teres de vida! Medic! Eu quero matar pessoas! Falhando os meus rockets todos e morrendo instantaneamente! Vocês já morreram! Cala, Rodrigo! Não! Always look to the bright inside the light! Fogo! Ficareta! Eu devia ter ido buscar aquela cenazinha de... Estou-me ligado, velho! Estragaste o vídeo todo! Cala! Seja-me a ser editing, ok? Uau! Eu deixo sozinhos um bocado e vocês perdem o jogo! Fantástico! Está calado! É um chapado a vergonha! Rodrigo Escalva-te! Ah não, você é dupla! Através! Bega os bazooka! Ok, eu tenho a ser editing com os... Espere até o Leroy! Espere até o Leroy! Espere até o Leroy! E o Leroy! Ficare até o Leroy! Estão evolucionados! José, não estás a casar! Ah, cala-te Rodrigo! De nada contra gays, mas tem contra gays que fazem bestialidade. Que é o Rodrigo. Pronto. E ele também gosta de rapazinhos Infineado em mim Curar, curar Thank you Demon! Thank you! Thank you! Thank you Demon! Mas mal! Tudo bem! Então! Got the fucking shit you dead! Damnit! Não vou de plantes! E não posso ir buscar a vida! Nós vamos para Deia, vamos para Deia! Não! Oh não! Minha esperança! Não! Com isso não é pardo! Não! Damnit! Sim! Tala de Rodrigues! Evil value! Deia aquilo foi um bocadinho excessivo mas pronto! Oh Zeta entrou! Eu estou a matar tudo! E morri! Oh Deus! Onde estão tantos Demons? Não! Continua Sentry! Sentry é mesmo assim carado! Não! Não! Não consegui! Misty! Nós estamos a gravar há um bocadinho de tempo! Há um bocadinho! Um bocadinho! Um bocadinho! Não! Tens aqui uma linda bobby centric! Hã? Tens aqui uma linda bobby centric! Yeah! Eu sei! This is my little bobby centric! Let's do this shit fuckers! Where are you? Baking bacon! Ah ok! Ah está tudo controlado então vou voltar para o meu posto! Ah! Orange! Orange! Damn it! As minhas coisas todas por anúncio! Graças! Orange! Nós vamos ficar aqui durante quanto tempo? Não sei!